Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que foi feita pelo Matheus, um aluno do nosso curso da SpaceX, e ele me perguntou o que mais me impressionou e o que mais me decepcionou quando eu ingressei na SpaceX. Então eu vou fazer dois vídeos e nesse aqui eu vou falar o que mais me impressionou. Então já chega de estrear no like aí que eu vou falar agora sobre os primeiros dias lá da SpaceX, né? Você sabe, eu ingressei na SpaceX em 2010, fiz o concurso em 2009, ingressei em 2010, e eu lembro muito claramente, né? No primeiro dia que eu cheguei lá na SpaceX, uma das coisas que mais me impressionou foi o tamanho das coisas, tá? Então a SpaceX, ela é muito grande. Na verdade, a AMAN, ela é absurdamente maior do que a SpaceX. Isso é outra coisa, isso também me impressionou quando eu cheguei lá na AMAN, né? Mas eu nunca tinha entrado numa organização militar. E o fato é o seguinte, tudo lá é muito grande, os alojamentos são muito grandes, as instalações são grandes, os banheiros, o refeitório. Só que aí que tá. O que mais me impressionou é que tudo era muito organizado, tá? Então assim, eu demorei a perceber, né, como é que o mecanismo ali de organização de um batalhão funcionava. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que a gente tem as barras de serviço, né? Que a gente tem as pessoas responsáveis pela limpeza, que a gente tem ali cada militar responsável por um determinado setor ali, mas na época eu não entendia isso, né? Então eu entrei ali sem saber nada, né? Não sou filho de militar e o que mais me impressionou foi isso, né? Eu lembro que quando eu fiz o concurso, a segunda etapa, TAF, ele era feito no local, lá na cidade, onde a gente fez a prova, né? Hoje não. Hoje o aluno vai fazer a segunda etapa já na SpaceX, né? Mas eu lembro que, cara, a gente começou a fazer entrevistas com o comandante de pelotão, a gente começou a colocar nosso material nos alojamentos, a organizar nosso material, a gente ia pro rancho, a gente começou a receber as primeiras orientações, né? E aos poucos, meio que as coisas foram ficando meio que automáticas, entendeu? Tipo assim, é como se a gente tivesse entrado na SpaceX, né? Sem saber de muita coisa, só que a SpaceX, ela é tão organizada, os procedimentos são tão organizados, você acorda num determinado horário, você tem horário pra fazer tudo, que aos poucos a gente meio que foi se modelando a SpaceX, né? E aos poucos a gente meio que fazia parte daquele organismo, né? A SpaceX era um grande organismo, né? Ela gira ali em torno da formação do aluno, né? Mas ela é um grande organismo, você tem ali o aprovisionamento, o pessoal do rancho, você tem o setor de pagamento, que é responsável por pagar todos os militares do SpaceX, né? Inclusive os alunos. Você tem os instrutores, você tem os alunos, você tem as instalações, você tem a guarnição de serviço, né? Você tem a CCS, que é a Companhia de Comando e Serviço, tá? Então, é realmente toda essa estrutura funcionar de uma forma harmônica ali, né? Isso foi o que mais me impressionou. E, porra, eu tenho certeza que você aí, quando você ingressar na ESA, na SpaceX, na EA, na AFU, enfim, você também vai se impressionar com isso, né? E quando você estiver mais pra frente, assim, tipo, quando você se formar, e você olhar pra trás, você vai ter uma noção muito melhor da complexidade do que é uma escola de formação. Quando a gente entra, a gente meio que não tem essa noção, né? É tipo assim, você entra num carro, né? Vou dar um exemplo aqui, bem, talvez ridículo, mas pra você entender. Você entra num carro, né? Liga o carro e simplesmente acelera e sai andando no seu carro. Você não tem a noção da complexidade do que é aquele carro, né? Do quão complexo é o motor, do quão complexo é o sistema de suspensão, do quão complexo é o chassi. A gente não tem essa noção, né? Dos estudos que foram feitos, dos testes que foram feitos, até chegar naquele carro ali simples, e você senta nele, acelera, passa a marcha, entendeu? Então, assim, na SpaceX é a mesma coisa. Quando você entra nela, você não tem noção de como que funciona aquela máquina, né? Mas quando você sai dali, quando você começa a entender, é você ver que, caraca, os meus instrutores, eles trabalhavam pra caramba, eles são realmente fodas, né? Porra, manter toda aquela estrutura limpa, organizada, né? Funcionando, isso aí foi o que mais me impressionou, Matheus, beleza? Então é isso, no próximo vídeo eu vou falar o que mais me decepcionou quando eu entrei na SpaceX. Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo aí e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!